Vamos ver agora sobre o acesso aos webservices da nota fiscal eletrônica. Padrão de comunicação. O manual de integração do contribuinte informa, a comunicação será baseada em webservices disponibilizados pelo sistema de recepção de nota fiscal eletrônica. O meio físico de comunicação utilizado será a internet, com o uso do protocolo SSL versão 3, com autenticação mútua, que além de garantir um duto de comunicação seguro na internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha. O modelo de comunicação segue o padrão de webservices definido pelo WSI Basic Profile. A troca de mensagens entre os webservices do ambiente nacional e o aplicativo da administração tributária interessada será realizada no padrão SOAP, versão 1.2, com troca de mensagens XML no padrão Style Encoding, Document Literal. Serviços disponíveis. Os portais das Secretarias de Fazenda Estaduais irão disponibilizar os seguintes serviços. Recepção de NFE, recepção de lote, consulta processamento de lote, cancelamento de NFE, inutilização de numeração de NFE, consulta da situação atual da NFE, consulta do status do serviço e consulta cadastro. Para cada serviço oferecido, existirá um webservice específico. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao webservice com a solicitação do serviço desejado. O webservice sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte na mesma conexão. A solicitação de serviço poderá ser atendida na mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento das CFAS. Os serviços podem ser síncronos ou assíncronos em função da forma de processamento da solicitação de serviços. Serviços síncronos. O processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado. Serviços assíncronos. O processamento da solicitação de serviço não é concluído na mesma conexão, havendo a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente. O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicação entre o aplicativo do contribuinte e o portal da CFAS. Então nós temos aqui a aplicação do contribuinte, onde vai haver uma comunicação via HTTPS, uma comunicação segura, onde o contribuinte vai solicitar um serviço para a Secretaria de Fazenda Estadual. No serviço síncrono, esse serviço será executado na mesma conexão, no caso a resposta do serviço já vai ser devolvida aqui na mesma conexão. Então ele solicita o serviço síncrono, o web service da CFAS realiza o processamento e já devolve a resposta nesta mesma conexão. No caso de um serviço síncrono, o que vai acontecer? Primeiro ele vai entrar aqui numa fila de processamento e a CFAS vai devolver uma... vai responder avisando que recebeu a solicitação daquele serviço e vai informar também um número de recibo. Esse processamento vai entrar numa fila, logo depois ele vai ser processado e vai entrar aqui novamente em uma fila de serviços processados. De posse do recibo que ele recebeu lá na primeira solicitação, o contribuinte, a aplicação do contribuinte vai lá em outra conexão e realiza o resultado do processamento daquele serviço que ele solicitou de acordo com o número do recibo que foi informado lá pela CFAS na primeira conexão. Modelo operacional. As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona. Sendo assim, os serviços da NFE serão implementados da seguinte forma. Recepção de NFE. É implementado de forma assíncrona. Cancelamento de NFE. Síncrona. Inutilização de numeração de NFE. Síncrona. Consulta da situação atual da NFE. Síncrona. Consulta do status do serviço. Síncrona. Então, de todos os serviços que nós temos aí nessa tabela, somente a recepção da NFE é assíncrona. Serviços síncronos. As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão. Observe na imagem abaixo o fluxo simplificado de funcionamento. Bom, então eu tenho aqui o aplicativo do cliente, que realiza a solicitação de um serviço. O webservice lá da Cefaz recebe essa solicitação de serviço, processa esse serviço e já devolve o resultado. E a aplicação cliente aqui já recebe o resultado deste serviço. Ok? Então essa aí é a representação de um serviço síncrono. Serviços assíncronos. As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido em uma segunda conexão. Observe na imagem abaixo o fluxo simplificado de funcionamento. Então aqui eu tenho primeiramente a aplicação do contribuinte, onde ele realiza a solicitação do serviço. O webservice lá da Cefaz, ele vai receber essa solicitação de serviço e vai colocar esse serviço em uma fila. Esse serviço vai ser colocado em uma fila. Imediatamente, na mesma conexão, o webservice da Cefaz vai retornar um número de recibo para a aplicação do contribuinte. Ok? O próximo processo, no caso aqui, a aplicação do contribuinte vai ter uma fila de recibos, né? Que recebeu lá na primeira conexão e logo depois ele vai solicitar a consulta desses recibos recebidos lá anteriormente. Voltando aqui no processamento da Cefaz, logo após o processamento, né? O serviço centrado na fila, ele vai ser feito o processamento, vai ser realizado o processamento desse serviço e vai entrar aqui numa fila de serviços processados, onde logo após ele vai ser disponibilizado aqui um resultado do processamento. Então, a aplicação do contribuinte vai consultar o resultado desse processamento, onde nessa conexão, o webservice da Cefaz vai retornar aí com este resultado do processamento do serviço. Ok? Filas e mensagens As filas de mensagens de solicitação de serviços são necessárias para a implementação do processamento assíncrono das solicitações de serviços. As mensagens de solicitações de serviços no processamento assíncrono são armazenadas em uma fila de entrada. Então, nós temos aqui a representação de uma fila, uma fila de serviço, onde nós temos aqui uma área de controle, que é composta pelo CNPJ do transmissor, o número do recibo, a data e hora do recebimento. E temos aqui também uma área de mensagem, que é composta aí pelo XML de cabeçalho e o XML de dados. Para processar as mensagens de solicitações de serviços, a aplicação da NFE irá retirar a mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada, devendo armazenar o resultado do processamento da solicitação de serviço em uma fila de saída.